emissoras do rádio. Amazonas confirma mais oito mortes e seiscentos novos casos de covid. Moradores de rua serão vacinados a partir desta quinta-feira. Wilson Lima é convocado para depor na CPI da covid. Câmara aprova a medida provisória do novo salário mínimo de um mil e cem reais. Dia livre de impostos promete descontos de até setenta por cento nesta quinta-feira. CPI ouve diretor do Butantan nesta quinta-feira sobre produção da Coronavac em relação com o governo. Papa faz piada com o Brasil. Muita cachaça e pouca oração. Biden pede relatórios sobre origem do coronavírus em até noventa dias. Jovem é morto ao reagir a assalto na porta de casa no Gilberto Mestril. Homem é tirado de dentro de casa e executado com tiros no olho e na boca no Jorge Teixeira. Pintura executado com quatro tiros por pistoleiro encapuzado em parada de ônibus no bairro do Coroado. O Jornal da Manhã setenta e dois anos do ar começa agora. Cinco horas quarenta e nove minutos. As emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Rádios Panorama FM em Itacoatiara. FM Nova Beruri em Beruri. Alternativa de Alvarães. Boiuna Boa Vista do Ramos. Nova FM em Nova Olinda do Norte. Rio Madeira Manicoré. Palmeira FM em Manacapuru. Nova Luz FM em Canutama. Rádio Fonte Boa FM. Anamá FM em Anamá. Maraã FM em Maraã. Caboclo FM em Altazes. Urucará FM de Urucará. Comunitário Urucurituba. Açaí FM em Codajás. Rádio Santo Antônio FM Orba. Urucurituba FM em Urucurituba. E Anuri FM em Anuri. Apui FM em Apui. Coma FM em Nova Ipona. Metropolitana Mix em Manacapuru. Rádio Nova em Urucurituba. Web TV Presidente Figueiredo. Web Rádio BDC em Altazes. Web Rádio Imaculada em Anuri. Engenho FM no Engenho Itacoatiada. Rádio Camaleão em Achinim Distrito de Borna. Rádio FM ponto com São Sebastião do Atuma. Cinco e cinquenta. Fiemo Chat. Fiemo Chat. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. O dia hoje terá duração de onze horas e cinquenta e sete minutos e trinta e três segundos. Meio dia solar às onze e cinquenta e sete. O Instituto Nacional de Meteorologia diz que o dia passa por período de nublado com pancada de chuva. O tempo fala que é de noventa por cento a probabilidade de chover oito milímetros. A temperatura que ontem esbarrou nos trinta e quatro graus será máxima hoje de trinta e dois graus Celsius. O dia amanhece de tempo instável e com vinte e graus. A umidade do ar é de oitenta e sete por cento. Os centos estão com cinco quilômetros hora de velocidade. É quinta-feira vinte e sete de maio. Chegamos aos cento e quarenta e sete dias do ano. Faltam duzentos e dezoito para terminar dois mil e vinte e um. Dia de Santo Agostinho de Cantuária. É também o dia do profissional liberal. Dia nacional da Mata Atlântica. Dia do serviço de saúde. E o dia mundial dos meios de comunicação. Esta edição vinte e seis mil trezentos e dezessete do Jornal da Manhã. O negro subiu um centímetro em seu nível em relação ao mar. Estava ontem vinte e nove metros e noventa e dois centímetros. Já havia enchido treze metros e trinta e dois centímetros. Estão abertos para pousos e decolagens os aeroportos Eduardo Gomes e o militar de ponta pelada. Cinco horas e cinquenta e um. Local. Local. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia Eduardo. Bom dia pessoal. Bom dia o Sonoplança e Tomar Jardina e bom dia o repórter Alberto Peregrini. Bom dia. Bom dia Paulo Guerra. Bom dia ouvinte no Jornal da Manhã. Peregrini ontem falávamos sobre um vazamento de água lá na no Vilar Câmara e já tá já tem uma resposta não é Peregrini? Já Paulo já temos sim. E a resposta da Águas Amazonas é de que na realidade não se trata de um vazamento e sim um problema de drenagem é isso Peregrini? É isso Paulo Guerra aí que já não é mais da da demanda não é mais a competência da empresa Águas Amazonas assim nos foi respondido Paulo trata-se de uma drenagem aí já é com a prefeitura a questão do do vazamento lá na área do conjunto Vilar eh Vilar Câmara. Peregrini e o tempo como é que está onde você se encontra? Paulo Guerra rapaz o negócio pra cá pra zona norte e pra zona leste da cidade tá nublado Paulo Guerra com ameaça de chuva pra qualquer momento nós temos aquele vento frio a visibilidade não é das melhores é preciso ter um motorista ligue o farol do carro né? Vá de luz baixa temperatura bem amena e como eu te falei Paulo tá ameaçando chuva em qualquer momento pra cá. Peregrini a meteorologia falei meteorologia eh está prevendo apenas oito milímetros de precipitação por biométrica também conhecida como chuva de acordo com o clima tempo que diga-se de passagem é o único instituto no Brasil que diz a quantidade de chuva quando se minutos vai chover é o único instituto que fala sobre isso. Certo Peregrini? Certo Paulo Guerra o mais detalhado vamos aguardar. Peregrini um homem estava numa parada de ônibus no bairro do Coroado e foi surpreendido o que aconteceu? O senhor Paulo Guerra estávamos aguardando pelo seu coletivo trata-se de um pintor ele estava esperando o ônibus Paulo mas antes que o ônibus chegasse quem chegou foi o carro o carro da morte lá dentro havia um pistoleiro ele desceu do carro desceu encapuzado e disparou quatro vezes contra o pintor os dois dois disparos atingiram a cabeça e o pintor acabou morrendo na hora. O homem foi tirado de dentro de casa no Jorge Teixeira o que aconteceu com ele Alberto? Bala Paulo muita bala arrancada lá do Jorge Teixeira que vem se destacando o bairro Jorge Teixeira como você bem vem acompanhando Paulo Guerra como um dos bairros mais violentos da cidade como é o número de homicídios assim foi também na noite de ontem Paulo lá na rua cinco quando o homem acabou sendo tentou fugir aí Paulo mas acabou sendo atingido com vários tiros o detalhe Paulo é que aproximadamente dez dias atrás esse mesmo homem que morreu ontem foi atingido com bala pegou na perna ainda estava com aqueles ferros na perna e ainda assim tentou fugir mas foi alcançado e morto. Pelegrini e vai voltar daqui a pouco e vai contar tudo que aconteceu nas últimas horas na cidade bom trabalho pra você. Opa Paulo vamos voltar sim dizendo também Paulo pra falar um pouco de transporte que ontem houve uma reunião com o com o presidente do sindicato dos trabalhadores do transporte especial William Enoch o vice-presidente Gabriel Enoch também lá com no IMMU a reunião aconteceu lá com o doutor Paulo Henrique e foi uma reunião muito boa segundo as informações Paulo eles foram até lá procura do doutor Paulo Henrique para pedir uma fiscalização maior em relação ao transporte clandestino que muita gente muitos funcionários estão eh aí né Paulo eh pedindo uma melhor atenção porque os carros são de pneu careca são carros que não tem aí motorista de carteira assinada uma situação realmente bem complicada bem fora da lei e que o Manaus Trans promete a partir de agora uma fiscalização mais enérgica em relação ao pessoal que trabalha com transporte clandestino no distrito industrial. Pelegrini de eh estava marcada para hoje uma uma paralisação dos rodoviários não vai acontecer e como é que ficou a peregrini as tratativas? Ah sim Paulo Guerra né? Ficou acordado mais de uma vez que haverá um um reajuste de nove por cento e daqui a seis meses uma outra rodada de negociações para melhorar também o salário vai ser nove por cento agora e daqui a seis meses uma nova rodada de negociações eh graças ao prefeito Davi Almeida ao vice-prefeito Marcos Votas que garantiram aí conseguiram alguns benefícios para os trabalhadores e pedem também Paulo uma melhora na cesta básica e no ticket de lanche né? Vamos ver Paulo se dessa vez o que foi acordado né? Pelas empresas com os motoristas eh que seja cumprido. Pois é eu falei ainda há pouco como ficou as tratativas ouçam como ficaram as tratativas tá pedindo só pra me corrigir. Muito bem Paulo. Até daqui a pouco. Ah sim Paulo Guerra quando voltaremos com essas e outras informações. Agora contigo. Cinco horas e cinquenta e seis minutos. Recuperação lenta. Um termo aditivo que estende em oito meses o prazo para a conclusão das obras de recuperação das ruas do Distrito Industrial Zona Sul da capital amazonense foi assinado pelo prefeito Davi Almeida junto à superintendência da Zona Franca de Manaus Suframa na tarde desta quarta-feira. Aproximadamente trinta e dois quilômetros de vias receberão serviços como recapeamento asfáltico, pagamentação rígida, drenagem profunda e superficial entre outros. Iniciados em dois mil e dezenove as obras foram divididas em três etapas. Todavia em decorrência da pandemia do novo coronavírus e mudança na gestão municipal ficaram paralisadas por cerca de quatro meses. O Jornal da Manhã já havia feito essa denúncia. Crianças de aluguel pedem dinheiro nas ruas de tribunais. Só nos quatro primeiros meses deste ano a prefeitura recebeu sessenta e nove denúncias de crianças nos semáforos. Ao verificar as denúncias as equipe de abordagem social identificaram quarenta e duas famílias, setenta e duas crianças e oito adolescentes nessa situação. E de acordo com o conselho tutelar cada situação precisa ser analisada e apesar de haver famílias em vulnerabilidade social uma das coisas que mais preocupam é que muitas dessas crianças estão sendo exploradas pelos próprios pais que alugam os filhos para a prática de pedir dinheiro nos semáforos da cidade. O conselheiro tutelar Francisco Amaral disse que o órgão tem abordado diariamente famílias em situações como essa e aplicando advertência por escrito. Segundo ele os pais são notificados e caso o ocorrido volte a acontecer podem responder judicialmente e perder até a guarda dos filhos. Os semáforos logo amanhecer estão aí cheio de pedintes, crianças que pedem e as mães ficam nas esquinas e assim como os pais também e o pai também. É uma verdadeira exploração, tem crianças realmente de aluguel eh nas ruas da cidade. O hospital José Mendes recebeu na tarde desta quarta-feira quatro ambulâncias UTI novas que vai dar suporte no transporte de pacientes para os hospitais em Manaus. A reportagem é de Manoel Cruz. Bom dia Paulo e ouvintes do Jornal da Manhã. A renovação da frota foi uma necessidade. Essas foram as palavras do prefeito Mário Abraim. Segundo o executivo municipal, as ambulâncias que estavam fazendo o transporte de pacientes para Manaus estavam em péssimas condições. As novas ambulâncias vão oferecer aos pacientes um transporte seguro para os hospitais da capital. Com muita alegria que a gente apresenta aqui a renovação da nossa frota. São quatro novas ambulâncias, oportunidade que a gente teve de fazer um novo contrato com uma empresa que pudesse garantir pra nós esse padrão que nós exigimos, padrão tipo D, o modelo UTI, para fazermos o transporte e assistência aos nossos pacientes quando necessário as remoções para Manaus. Segundo o diretor do Hospital José Mendes, doutor André Vasconcelos, as ambulâncias são climatizadas, equipadas com concentradores de oxigênio, monitores, bomba de influsão e materiais de intubação. Agora Itacoatiara tem dez ambulâncias, sete na sede do município, uma na Vila de Novo Remanso, em Gênio e Vila de Lindóia. De Itacoatiara, Manuel Cruz, para o Jornal da Manhã. Manuel Cruz, eu fico imaginando os pacientes, as pessoas que precisam ser removidas eh para Manaus nessas ambulâncias e apesar de toda a perícia dos motoristas, a estrada em péssimas condições de trapegabilidade, o paciente chega aqui pior do que saiu de Itacoatiara. Essa aqui é a realidade. Agora seis horas em Manaus, quem retransmite o Jornal da Manhã. Rádio Circuito FM, show dos bairros, alternativa da Assembleia de Deus e rádio alternativa Aldeia Tucuxi em Altazes. Açaí no Porto da Feira em Codajás. Voz do Novo Tempo, uma nova história em São José do Amatari. Voz seis irmãos do Porto de São Raimundo. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Beruri Josibã em Beruri. Voz Assembleia de Deus no Caldeirão. Rádio Voz de Canutano. Voz a Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Porção em Amundá ponto web rádio. Voz da Liberdade em Boa Vista do Ramos. Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré. Cultura no repartimento do Rio. Voz Ariaú. Big Bom Irlanduba. E comunitária em Anguera na Foz do Granamã Distrito de Borba. Na abertura dessa edição falávamos aqui sobre os aeroportos e eles estão abertos para pousos e decolagens o Eduardo Gomes e o militar de ponta pelada. Apenas um detalhe, o aeroporto internacional Eduardo Gomes está operando por instrumentos desde a uma e vinte desta madrugada segundo informações do Infraero. O aeroporto devido a visibilidade comprometida está operando desde uma e vinte por instrumentos. Seis horas um minuto em Manaus que tem tempo estável a temperatura de vinte e cinco graus e o Jornal da Manhã vai fazer o seu primeiro intervalo. A comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Seis horas seis minutos em Manaus. Apesar do crescimento no setor imobiliário em dois mil e vinte o mercado apresentou queda no primeiro trimestre deste ano. Em comparação com o mesmo período do ano passado de janeiro a março de dois mil e vinte e um houve uma queda de quinze por cento nas vendas com faturamento de cento e sessenta e dois milhões de reais segundo a associação das empresas do mercado imobiliário do Amazonas. Representantes do setor afirmam que seguimento deve reaquecer no segundo semestre. A superintendência da Zona Franca de Manaus e a Universidade do Estado do Amazonas assinaram nesta quarta-feira em reunião realizada de forma híbrida ou seja virtual e presencial dois acordos de cooperação técnica que devem fomentar duas atividades com potencial para contribuir de forma ampla para a diversificação da matriz econômica da região, o turismo e a bioeconomia. Temos informações com o repórter José Alberto Zegdeg que está em Manacapuru. Muito bem Paulo Guerra, ontem estive acompanhado uma ação do sistema CEPROL nas comunidades do Bupunha e repartimento do Tuiué, onde tivemos a oportunidade de ver de perto a abundância de alimentos, mas também as dificuldades dos produtores em produzir e escoar sua produção. Para tentar amenizar o problema, o governador Wilson Lima, numa atitude inédita no estado do Amazonas, por meio do programa de aquisição de alimentos PAA, comprou toda a produção com doação simultânea às pessoas da rede sócio assistencial cadastradas no Cade Único do Bolsa Família, residentes nas comunidades. Petrúcio Magalhães Júnior, secretário de produção rural do estado, destaca a importância da compra dos alimentos. Um dia especial pela primeira vez, comprando a produção dos agricultores, injetando mais de trinta mil reais na compra de produtos regionais e fazendo a doação aí de dez toneladas para as pessoas da própria comunidade que estão em segurança alimentar e nutricional e que precisam desse alimento para sustentar suas famílias. Portanto, isso garante aí segurança alimentar e nutricional, gera renda, melhora a renda desse produtor nesse momento, como você falou, de pandemia, de enchente, faz parte do programa Agro Amazonas, do plano Safra, de investir mais de um bilhão de reais no setor primário e na diversificação da matriz econômica do estado. Dentro da programação, a agência de desenvolvimento sustentável ADS, também por determinação do governador Wilson Lima, comprou dez toneladas de peixe, onde pelo menos duas toneladas foram doadas às famílias cadastradas no Cade Único do do Bolsa Família, como destaca a Michele Bessa, presidente da ADS. As ações do governo do estado através da ADS fortalecendo os pescadores, fortalecendo os agricultores, então a ADS está adquirindo dez toneladas de pescado, de pescadores aqui da região, onde duas toneladas vão ser doadas com as famílias aqui da comunidade do Tuiué e oito toneladas vão voltar pra Manacapuru, vão ficar lá no frigorífico que o governo tem de beneficiamento do pescado e de fornecimento do gelo pros pescadores. Um novo programa da ADS em dois meses mais ou menos, beneficiando aí também esses pescadores, isso é fundamental. Já o vereador Wanderlei Barroso, que representou o município, além dos agradecimentos, também cita a situação dos jamais que estão em péssimas condições, que é a maior dificuldade para os produtores. A gente vê de forma muito positiva, fica aqui o nosso cumprimento ao governo do estado, e além disso, no dia de hoje também foi muito proveitoso, porque visitamos com a equipe técnica da CEPROL, os projetos de assentamento caldiana, pupunha e repartimento do Tuiué, para verificar a situação do ramal, que está em péssima situação. E se Deus quiser, vai ser incluído no programa SOS vicinal do governo do estado, para que no próximo verão, assim ficou combinado, para que esses jamais sejam recuperados, garanta com isso o escoamento da produção dos nossos produtores que precisam se jogar nessas áreas. Quatrocentas famílias foram beneficiadas com a ação do governo do estado. De Manacá para o Zé Gui-Beg para o Jornal da Manhã. seis horas e dez minutos em Manaus. O deputado estadual Cabo Ancião, líder do PL, apresentou ontem na Assembleia Legislativa do Estado, projeto de lei que torna obrigatório o fornecimento pelos postos de saúde de protetor solar a todas as pessoas que fazem ou concluíram o tratamento de câncer de pele no estado do Amazonas. A criação de novos municípios do estado foi o tema principal do discurso do deputado Tony Medeiros do PSB na Assembleia Legislativa. Tony defendeu que o Amazonas se antecipe e providencie um estudo de viabilidade das comunidades que tem potencial para se tornar município. Entre os critérios está a obrigatoriedade da localidade possuir seis mil habitantes e dizer por meio de um plebiscito se está de acordo com a emancipação. Além disso é preciso realizar um estudo de viabilidade econômica. Mesmo sem o estudo de viabilidade segundo o Medeiros dos distritos de Novo Remanço em Itacoatiara e Santo Antônio de Matupi, distrito de Manicoré, estão aptos tanto quanto ao número de habitantes, quanto economicamente a se transformarem em novos municípios no estado. Outros quatorze distritos segundo a Federação das Associações de Desenvolvimento Distrital Emancipalista do Amazonas, também possuem essas condições, mas esses dois se destacam, salientou o parlamentar. Em meio ao aumento do número de casos de covid-dezenove em todo o Brasil e a falta de insumos do chamado kit intubação em outros estados da Federação, o governo por meio da central de medicamentos do Amazonas antecipou-se e garantiu o abastecimento do conjunto de anestésicos, sedativos e bloqueadores neuromusculares. Esses medicamentos são utilizados para tratar casos agravados da doença, o suficiente para atender toda a rede pública de saúde do estado por mais sessenta dias. E de acordo com a coordenadora da SEMA, Eunice Mascarenhas, os cálculos tiveram como base o fluxo utilizado durante o pico da pandemia ocorrido no estado entre janeiro e março deste ano e prevém mais aquisições. O nosso estoque ele é satisfatório, o que temos em casa é suficiente para dois meses. Dentro do nosso planejamento tem programado aquisições que são objeto de licitações, outros de compras diretas que vai nos garantir um período maior. Ainda de acordo com Eunice, o planejamento de entrega dos medicamentos para os municípios do interior continua seguindo o padrão que já vinha sendo desenvolvido anteriormente, com o operador logístico à disposição para realizar as entregas nas localidades mediante solicitação. Todos os municípios têm uma data, um calendário, onde eles solicitam, faz o pedido mensal deles e sempre que é necessário um acréscimo, eles também têm essa possibilidade e nosso operador logístico, eles fazem essa entrega em cada município. Seis horas, treze minutos em Manaus. Realizada para gestores, secretários e equipe técnica da rede estadual de saúde, a oficina de projetos prioritários do programa saúde Amazonas foi finalizada pela Secretaria de Estado de Saúde nesta quarta-feira. A atividade foram definidos os projetos que serão apresentados ao governo como prioridade na execução ainda no ano de dois mil e vinte e um. Durante a reunião realizada nesta quarta-feira com a Prefeitura de Manaus por meio das Secretarias Municipais de Educação e de Saúde e Visa Manaus, a Fundação de Vigilância em Saúde recomendou a volta gradual às aulas presenciais. A medida leva em consideração a estabilização do cenário epidemiológico da covid-dezenove no Amazonas. O secretário de Educação, Paulo Denei Avelino destacou que a CBED tem trabalhado para a realização de um retorno seguro em formato híbrido, seguindo todas as recomendações de saúde para evitar a proliferação do vírus e garantir a educação e alimentação de qualidade para os mais de duzentos e cinquenta mil alunos da rede pública municipal. Os órgãos envolvidos no retorno híbrido também vão promover testagem em massa após quinze dias do início das aulas. Diante de pedidos de estados e municípios as forças armadas negaram o compartilhamento de leitos de enfermaria e de UTI com civis apesar de haver vagas disponíveis em hospitais militares, segundo informações e documento enviado pelo Ministério da Defesa CPI da Covid no Senado. O documento é assinado pelo ministro Walter Braga Neto. As solicitações foram feitas por Distrito Federal o Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, pelo Amazonas e pelo município de Chancherê, lá em Santa Catarina. O Ministério Público do Amazonas pela eh quinquagésima quarta promotoria de justiça e especializada na defesa dos direitos humanos, a saúde pública, instaurou o procedimento administrativo para acompanhar o abastecimento do medicamento eh medicamento carbono de lítio para o hospital psiquiátrico Eduardo Ribeiro. A inspeção realizada naquela unidade de tratamento foram constatadas diversas irregularidades, dentre elas o desabastecimento do medicamento carbono de lítio, um dos principais fármacos para tratamento de pacientes em sofrimento mental. O Amazonas confirmou mais oito mortes por covid nesta quarta-feira, sendo sete ocorridas nas últimas vinte e quatro horas. O número total de vidas perdidas para doença chegou a doze mil novecentos e quarenta e três. O estado também registrou seiscentos novos casos de covid totalizando trezentos e oitenta e três mil novecentos e oitenta casos confirmados. Os dados constam do boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde. As gestantes e puérperas mulheres com até quarenta e cinco dias de pós-parto e não tenham comorbidades, começarão a ser vacinadas contra a covid-dezenove nesta quinta-feira, hoje, portanto, em três pontos de vacinação da Secretaria Municipal de Saúde, centro de convivência da família padre Pedro Vinhola, na rua Gandu, cento e dezenove, Cidade Nova, zona norte da cidade, no clube do trabalhador do SESI, na avenida André Araújo, bairro do Aleixo, zona leste e no baldeário do SESC, na avenida Constantinopla, no conjunto Campos Elíseos, na zona oeste de Manaus. Pessoas em situação de rua serão vacinadas contra covid em Manaus a partir de hoje. A prefeitura anunciou que irá realizar a imunização em abrigos provisórios, praças e outros locais estratégicos. Essas pessoas representam o décimo sexto grupo prioritário para imunização contra a covid conforme definido pelo Ministério da Saúde. Cerca de setecentas pessoas desse grupo devem ser vacinadas na capital. A Fundação de Vigilância em Saúde divulgou também o consolidado diário de vacinação contra a covid no estado. Dados parciais do Programa Nacional de Imunização apontam que um milhão cento e oitenta e quatro mil duzentos e setenta e nove doses foram aplicadas em todo o estado até esta quarta-feira, sendo setecentos e quarenta e cento e vinte e oito de primeira dose e quatrocentos e trinta e seis mil cento e cinquenta e um de segunda dose. A CPI da covid aprovou ontem a convocação do governador Wilson Lima para prestar depoimento. Além do Wilson Lima foram convocados outros oito governadores de estados onde há investigações sobre desfios na pandemia. São eles Ibanez Rocha do Distrito Federal, Valdez Guais do Amapá, Helder Barbalho do Pará, Marcos Rocha de Rondônia, Antônio Denário de Roraima, Carlos Moisés de Santa de Santa Catarina, Mauro Carles de Tocantins e Wellington Dias do Piauí. O governo do Amazonas passa a regulamentar agora com força de lei a gratificação de atividades técnico-administrativas o gata conseguida a servidores estaduais. O projeto de lei encaminhado pelo governador Wilson Lima, a Assembleia Legislativa do Estado, com pedido de urgência na análise da matéria, foi aprovado em reunião plenária da casa legislativa nesta quarta-feira. O PL teve a relatoria do deputado Serafim Correia e sua aprovação garante uma tranquilidade esperada treze anos pelos servidores que recebem esse benefício. Seis horas dezoito minutos em Manaus até que o homem é tirado de dentro de casa e executado com tiros no olho e na boca no Jorge Teixeira, pintora executado com quatro tiros por pistoleiro encapuzado em parada de ônibus no bairro do Coroado. Vamos voltar com os detalhes após o intervalo comercial. Se é agora seis horas vinte e dois minutos em Manaus. Polícia Polícia. Alberto Peregrini. Muito bem, muito bem, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, vamos começando o nosso noticiário policial, dizendo Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã que uma mulher de trinta e dois anos foi brutalmente espancada, esborrada na noite de ontem. Isso aconteceu lá na rua Tapajós no violento bairro Jorge Teixeira. Moradores da rua acionaram a polícia ao verem a mulher eh desacordada, jogada na rua e a polícia chegou até o local. A jovem apresentava sinais vitais, porém havia passado por uma sessão de tortura, agressões e pauladas. O SAMU esteve no local e fez a remoção da mulher até o pronto-socorro, mas muita peia, não se sabe ainda quem agrediu tanto, quem torturou tanto essa mulher lá na área do bairro Jorge Teixeira. Pronto, socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade, viveu plantão agitado, nem tanto assim, mas ainda teve o Paulo Guerra, uma pessoa que deu entrada vítima de agressão física, apanhou, pegou muita peia, segundo as primeiras informações, uma briga por causa de cachaça acabou aí deixando essa pessoa gravemente ferida. Segundo as informações, os dois que estavam brigando estão em situação de rua e conseguiram uma garrafa de cachaça, daí eles se degustavam, eles deliravam com essa garrafa de cachaça, até que quando estava no finalzinho, aí a porrada cantou e um deles acabou sendo levado ao pronto-socorro. Policiais da nona ficou, da área da zona leste da cidade, prenderam ontem, era por volta de dezesseis horas, quando estavam em patrulhamento, um ladrão, um bandido de vinte e dois anos, ele estava cortando com uma faca de serra, eh aproximadamente cinco metros de fio de telefone, já tinha muita, é muito mais de cinco metros, isso aconteceu lá na rua oito no bairro de São José, o pessoal que tá roubando fio pra vender, a polícia conseguiu prender esse daí, após a abordagem, o homem foi detido e conduzido ao décimo quarto o DIP, é a via, né? Pô, aí puxa daqui, puxa de lá, como é o nome do vagabundo e tal, quando viram lá, já tinha o mandado de prisão em aberto, em nome dele, por tráfico de droga, não é boa bisca realmente, é ladrão de fio, qual é o nome dele? Digita aí o nome dele, rapaz, quando vai lá, quando aparece, olha aí, mandado de prisão devido a tráfico de drogas, foi mais uma grande ação dos policiais da nona SICOM, que tem também o seu número alternativo, tem o seu número de zap zap, atenção, anote o número da nona SICOM, aí da área dos zumbidos palmares e do São José, você pode precisar, é o nove oito oito quatro dois quinze oito um, esse é o número do zap zap dos valorosos homens profissionais de parda da polícia militar, aí da nona SICOM, abraça todo mundo da nona SICOM, o telefone da nona SICOM, nove oito oito quatro dois quinze oitenta e um pronto socorro Platão Araújo, uma pessoa deu entrada vítima de atropelamento, isso aconteceu Paulo Guerra por volta de dezenove horas lá na avenida Camapuã, proximidades do retorno, mas como tem acidente naquele retorno da avenida Camapuã, o homem foi, né, tocado aliás da, foi pegou uma lapada num carro, não foi de frente, foi assim pelo retrovisor, meio de lado, mas ainda assim ele caiu e teve que se levado ao pronto socorro onde foi muito bem atendido no Platão Araújo e logo depois foi liberado, ainda assistiu a novela do comendador em casa, rapaz, a novela tá é boa, ontem Maria Marta, a mulher do comendador foi buscá-lo no bar lá no no pé sujo, ele gosta de beber e ela foi buscá-lo no bar, que vergonha para o comendador, a novela tá é boa, é agora as notícias do Instituto Médico Legal, saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade e atenção e atenção morte no bairro Jorge Teixeira, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, um rapaz de vinte e quatro anos de idade foi morto lá na rua cinco, segundo as primeiras informações, ele foi, ele foi abordado, foi abordado e foi alvejado com um, dois, três, quatro balaços pelo corpo e não resistiu aos ferimentos e morreu, morreu na bala, morreu no tiro, foi lá na rua cinco no bairro Jorge Teixeira, detalhe Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, há aproximadamente dez dias, ele já havia sofrido um atentado a bala, ele foi, levou tiros na perna, estava ontem com ferro na perna, no momento em que foi assassinado, na primeira ele escapou, na segunda partiu dessa, o bairro do Coroado, segundo as primeiras informações, o bairro do Coroado tem vivido momentos de terror, é tiroteio praticamente todos os dias, devido a disputa por tráfico de droga, lá no Coroado, é, lá no Coroado morreu, o Alessandro de vinte e cinco anos de idade, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, ele era pintor, estava aguardando o seu ônibus, estava aguardando o coletivo para ir para o trabalho, quando de repente, antes mesmo do ônibus passar, apareceu o carro da morte, de placas ainda não identificada, desse carro desceu, um pistoleiro encapuzado, que chegou perto do pintor, e disparou, um, dois, três, quatro, cinco balaços no corpo do pintor, que não resistiu aos ferimentos. E morreu, ele chamava-se Alexandre Nogueira, tinha vinte e cinco anos, trabalhava como pintor, e acabou sendo executado lá no bairro do Coroado, onde o Paulo Guerra já deu uma aula, já me deu uma aula, pelo menos, um Coroado, uma filme, uma invasão, inspirada lá na novela Irmãos Coragem, Então, portanto, abraço a todos os moradores da invasão Coroado, que começou com uma invasão inspirada na novela Irmãos Coragem. O Instituto Médico Legal, realizou nas últimas vinte e quatro horas, apenas trinta e quatro, trinta e quatro exames de corpo de delito, e essas foram as notícias da noite e madrugada. Ah, Paulo Guerra, agora há pouco, uma última informação, logo no começo da manhã, logo, logo no começo da manhã, aproximadamente há trinta minutos atrás, duas mulheres brigavam, duas mulheres foram pra peia, nas proximidades do terminal de ônibus cinco, no bairro de São José. Era pelo lado de fora do terminal, duas mulheres se pegaram na peia, e estavam disputando o mesmo homem. Segundo as informações, a esposa descobriu que todos os dias, esse homem ficava de TRTC, estava com outra mulher lá fora, lá na parada do ônibus, a mulher dele decidiu, pegou a outra, e foi uma verdadeira confusão. Puxões de cabelos, arranhões, só isso, só aquilo, tudo que não prestava uma devia pela outra, as duas estavam disputando o amor do mesmo homem. O detalhe que me chamou mais atenção é que trata-se de duas veteranas senhoras, veteraníssimas, duas senhoras já anciãs, uma de quarenta, outra de quarenta e dois anos. Duas senhoras já veteranas, brigando, que coisa feia. Agora é contigo, Paulo Guerra. Seis horas trinta e dois minutos em Manaus, Santos é eliminado da Libertadores da América, após o intervalo comercial das notícias do esporte. Difusora FM Em busca da informação, encontrou, Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Seis horas trinta e seis minutos em Manaus. Esportes. A Bahia empata com Chapecoense um a um e garante o título do catarinense dois mil e vinte e um. É um da ilhas igual ao rival Figueirense na liderança do ranking de conquistas estaduais com dezoito taças. Santos perde do Barcelona no Equador por três a um e dá adeus a Libertadores na fase de grupos. Terceiro colocado do grupo C, Peixe tem vaga nas oitavas da Copa Sul-Americana. Os outros resultados de ontem pela Libertadores. Internacional zero e o ex-Reed também zero. Olimpia seis, Deportivo Tantilha dois. Boca Juniors três, Stronger zero. Copa Sul-Americana. Independiente um, Guarirá zero. Bahia dois, City Talk quatro. Os Rádio Central zero, doze de outubro também zero. Esporte, Juan Caio zero, Venharol também zero. Manchipato zero, São Lourenço três. Corinthians quatro, River Plate do Paraguai zero. A negociação do Flamengo com o Olimpique de Marsella por Gerson só deve ter um final a partir de sexta-feira. A diretoria rubro-negra ainda analisa os detalhes da última proposta do clube francês pelo jogador, mas a expectativa é de que aguarde o jogo contra o Vélez pelo Libertadores nesta quinta-feira, antes de uma sinalização formal. Jogos de hoje pela Libertadores. A dezenove horas jogam Palmeiras e Universitário. Defensa e Justiça Independiente del Vale. Vinte e uma horas tem Flamengo e Vélez Sarsfield. E LDU e União La Calera. Seis horas e trinta e sete minutos em Manaus. A seguir. Câmara aprova a medida provisória do novo salário mínimo de um mil e cem reais. Dia livre de imposto expor net descontos de até setenta por cento nesta quinta-feira. CPI ouve diretor do Mutantan nesta quinta-feira sobre produção da Coronavac em relação com o governo. Bombardeios israelenses em Gaza podem constituir crimes de guerra, afirma a comissária da ONU. Após o intervalo comercial, os detalhes. Vinte e quatro horas. Difusora FM. A comunicação transparente. Transparente e verdadeira. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Seis horas e quarenta e dois minutos em Manaus. Últimas notícias. Beneficiado pela entrada de recursos de exportações, o dólar caiu nesta quarta-feira, mas manteve-se acima de cinco reais e trinta. A moeda americana encerrou o dia vendida a cinco e trinta e um, com queda de zero vírgula zero vinte e quatro, ou menos zero vírgula quarenta e cinco por cento. No mercado de ações, o índice Bovespa e Bovespa da B3 fechou aos cento e vinte e três mil novecentos e oitenta e nove pontos, com alta de zero vírgula oitenta e um por cento. A Caixa Econômica Federal paga nesta quinta-feira a segunda parcela do auxílio emergencial para mais um grupo de trabalhadores. Quem recebe desta vez são os beneficiários que fazem parte do programa Bolsa Família, com o número do NIS encerrado em oito, e trabalhadores nascidos em outubro e que não fazem parte do Bolsa. Clientes deixam de pagar mais de dez bilhões a bancos devido ao limite de juros no cheque especial, diz o Banco Central. No fim de dois mil e dezenove, o Banco Central limitou a taxa de juros dessa modalidade de crédito a oito por cento ao ano. Instituição concluiu que a medida resultou em aumento do bem-estar do consumidor. Governo anuncia cento e vinte vírgula nove mil empregos formais em abril, mesmo o saldo, o menor saldo mensal neste ano. Cadastro Geral de Empregados e Desempregados mostra desaceleração no ritmo de criação de empregos formais em abril. No ano, foram abertos novecentos de cinquenta e novecentos e sete mil oitocentos e oitenta e nove vagas com carteira assinada. Senado aprova projeto que permite prorrogação de contratos de estagiários durante pandemia. Pela lei atual, o estágio em um mesmo lugar não pode ultrapassar dois anos. Proposta que segue para a Câmara permite prorrogação por até seis meses no caso de estágios não obrigatórios. A Câmara aprovou ontem o texto base da medida provisória que fixou o salário mínimo no valor de um mil e cem reais. Plata-se de um aumento de cinco vírgula vinte e seis por cento. Cinquenta e cinco reais em relação ao valor do ano passado que foi de mil e quarenta e cinco. A medida provisória ainda passará por análise do Senado. Mais de mil lojistas irão participar da décima quinta edição do dia livre de impostos que ocorrerá nesta quinta-feira. Os lojistas participantes vão comercializar produtos sem as taxas de tributação cobradas pelos governos. O evento que abrangerá todos os estados e o Distrito Federal é promovido pela Câmara de Dirigentes Logistas Jovem e pela Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas do Estado de São Paulo. Segundo as entidades organizadoras, a ação visa alertar a população sobre o valor de impostos pagos em cada produto e sensibilizar as autoridades sobre as dificuldades enfrentadas pelo setor. Aqui em Manaus, um posto de combustível vai vender a gasolina com cinquenta por cento de desconto. Garimpeiros tentam impedir a operação contra garimpo ilegal em terras indígenas, no Pará. Garimpeiros apoiados por políticos locais interditaram principal acesso a Jacareacanga. Grupo incendiou o caso de uma aldeia em segundo a Polícia Federal, tentou invadir base da operação para destruir equipamentos. Jaime Lerner, arquiteto e ex-governador do Paraná, morreu aos oitenta e quatro anos. Urbanista, foi três vezes prefeito de Curitiba e governador do Paraná por duas vezes. Lerner estava internado desde o dia vinte e um. Mourão critica a ausência do Ministério do Meio Ambiente em reunião do Conselho da Amazônia. Conselho é formado pela vice-presidência e por quatorze ministérios do governo federal. Somente o Ministério do Meio Ambiente não enviou representante. Seis horas, quarenta e seis minutos em Manaus. Incêndio na boate que isso completa cem meses. Famílias organizam programação especial no Rio Grande do Sul. Balões serão soltos em frente ao prédio da boate nesta quinta-feira. O cronograma segue até o dia primeiro de dezembro, data do julho dos quatro réus pelo incêndio que aconteceu em dois mil e treze. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse ontem que o governo federal deve lançar em breve um novo programa de incentivo à qualificação da mão de obra. Segundo o ministro, o objetivo é preparar jovens para o mercado de trabalho formal, permitindo que eles recebam uma ajuda de custo de seiscentos reais para trabalhar e assim conquistar uma profissão. Brasil registra duas mil trezentos e noventa e nove novas mortes por covid, média móvel de óbitos é menor em setenta e cinco dias. O país contabiliza quatrocentos e cinquenta e quatro mil seiscentos e vinte e três óbitos e dezesseis milhões duzentos e setenta e cinco mil quatrocentos e quarenta casos, segundo o balanço do consórcio de veículos de imprensa, com informações das secretarias de saúde. Com média de mil oitocentos e vinte e três óbitos por dia, Brasil vê curva a oito dias em estabilidade. A CPI da covid ouvirá nesta quinta-feira na condição de testemunha o diretor do Instituto Butantan de umas covas. O Instituto produz no Brasil a vacina Coronavac, desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac. Entre outros temas, os senadores devem questionar de umas covas sobre a produção da Coronavac e a relação do Butantan com o governo federal. A vacina se tornou o alvo de uma disputa política entre o presidente Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Dorga. O principal responsável pela produção da Coronavac no Brasil, o Butantan pediu recursos ao governo federal para permitir a realização de testes da vacina e de adaptações da fábrica para produzir o imunizante, mas não foi atendido. É o que mostram dois ofícios encaminhados pelo Instituto a CPI da covid do Senado. O governo sanciona a lei que amplia a lista de doenças pesquisadas pelo SUS no teste do pezinho. Lei inclui no exame, por exemplo, toxoplasmose congênita e atrofia medular espinhal. O teste faz parte do programa de triagem neonatal e é feito nos primeiros dias de vida do bebê. O Papa Francisco fez uma brincadeira com um grupo de brasileiros nesta quarta-feira ao final de sua audiência geral no Vaticano, segundo informações da agência italiana ANSA, ao caminhar pelo pátio de San Damaso, o pontífice foi abordado pelo padre João Paulo Souto Vitor, de Campina Grande da Paraíba, que pediu orações para seus conterrâneos. Santo Padre, rete por nós, brasileiros, disse João Paulo. Sorrindo, Francisco respondeu com uma piada, vocês não têm salvação. É muita cachaça e pouca oração. As autoridades de Goma no leste da República Democrática do Congo ordenaram nesta quinta-feira a evacuação de parte da cidade devido ao risco de erupção do vulcão Niarongongo. Milhares de pessoas estão deixando a região. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu nesta quarta-feira que agentes de inteligência do país empreguem em até noventa dias um relatório sobre a origem do Sars-CoV-2, o novo coronavírus causador da Covid-19. Agentes americanos trabalham com duas hipóteses. Se o coronavírus escapou de um laboratório em um acidente, ou se, conforme a hipótese que era mais aceita, infectou humanos por meio de contato com animais selvagens. Biden quer que os investigadores dos Estados Unidos levantem novos questionamentos à China e pedem ajuda de outros países para pressionar o governo chinês por mais transparência. Os Estados Unidos garantiram nesta quarta-feira que a América Latina, como uma das regiões mais atingidas pela Covid-19, será prioridade em relação às doações de vacinas anunciadas pelo país. A América Latina é uma das regiões mais afetadas, senão a mais afetada do mundo, e será o centro das atenções em nossos esforços para combater a pandemia. Disse Juan González, principal assessor do presidente americano Joe Biden, para a região. Os bombardeios israelenses sobre Gaza poderiam ser considerados crimes de guerra. Afirmou nesta quinta-feira a alta comissária da ONU para os direitos humanos, Michelle Bachelet, ao destacar que não há evidências de que os edifícios tomados como alvos eram usados com fins militares. Se for verificado que o impacto sofrido por civis e bens materiais civis foi indiscriminado e desproporcional, este ataque poderia constituir um crime de guerra, disse Bachelet, no início de uma reunião extraordinária do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Seis horas cinquenta minutos em Manaus. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quinta-feira, o Globo Rio de Janeiro. Convocação de governadores pela CPI da Covid provoca primeiro racha na oposição. A Folha de São Paulo. Pressão por leitos aumenta e ocupação chega a noventa por cento em nove capitais e no Distrito Federal. O Estado de São Paulo. PGR recorre para que sofremos descida sobre afastamento de morais do caso Salles. Banal Central, capitão da República, Correio Brasiliense. Brasil terá dez milhão a quatro milhões de doses de vacinas a menos contra a Covid. Valor econômico. Fiocruz. Pandemia deve piorar e controle exige vacinar pelo menos setenta por cento da população. Estado de Minas. Rejeição ao governo Bolsonaro volta a bater recorde, diz pesquisa. Jornal do Comércio no Recife. Município pernambucano descarta duas vírgula oito mil doses de vacinas contra a Covid-19 após problema de refrigeração. Fortaleza, Diário do Nordeste. Quem se vacinou contra a Covid pode doar sangue, mas já pode seguir recomendações. Porto Alegre, zero hora. Brasil registra duas mil trezentos e noventa e oito mortes pela Covid em vinte e quatro horas e totaliza quatrocentos e cinquenta e quatro mil quatrocentos e vinte e nove óbitos. As edições impressas locais que chegam a nossa redação, o Jornal do Comércio. A maçã nos avança na criação de vagas formais. A crítica. Polo Industrial de Manaus vai ter fábrica de moto elétrica. Diário do Amazonas. CPI da Covid convoca o Wilson Lima a depor. Em tempo. Deputados defendem criação de novos municípios no Amazonas. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens José Alberto Zeguideg, Manuel Cruz e Alberto Peregrini. Sonoplastia Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação foi de Eduardo Silva. E de Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às cinco horas e quarenta e cinco minutos.